Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso canal de vídeos. Nós estamos terminando a nossa lista com 30 questões de matemática na nossa revisão de última hora para o Enem. São 30 questões resolvidas e comentadas aqui no nosso canal sobre assuntos importantes cobrados no Enem. Na descrição desse vídeo no YouTube também, facebook.com.br a aula do Guto. Estou deixando o link para você baixar uma versão impressa contendo essas 30 questões. Tudo bem? Vamos lá. Uma fábrica vende pizzas congeladas de tamanhos médio e grande, cujos diâmetros são respectivamente 30 centímetros e 40 centímetros. Fabricam-se apenas pizzas de sabor mussarela. Sabe-se que o custo com os ingredientes para a preparação é diretamente proporcional ao quadrado do diâmetro da pizza e que na de tamanho médio esse custo é de R$ 1,80. Além disso, todas possuem um custo fixo de R$ 3,00, referente às demais despesas da fábrica. Sabe-se ainda que a fábrica deseja lucrar R$ 2,50 em cada pizza grande. Qual é o preço que a fábrica deve cobrar pela pizza grande a fim de obter o lucro desejado? R$ 5,70, R$ 6,20, R$ 7,30, R$ 7,90 ou R$ 8,70? Bom, primeiramente a gente vai precisar descobrir qual é o custo específico, o custo com os ingredientes para a preparação da pizza grande. Aí a gente vai precisar adicionar a esse custo com os ingredientes o custo fixo, que é de R$ 3,00, e também jogar no preço o lucro que essa fábrica deseja ter, que é de R$ 2,50. Assim a gente tem o preço de venda. Essa tabelinha aqui vai ajudar a gente a organizar as informações. Então, olha só. Os diâmetros são de 30 e 40 centímetros e o custo com os ingredientes para a preparação é diretamente proporcional ao quadrado do diâmetro da pizza. Então, a pizza média, o diâmetro é de 30 centímetros, o diâmetro ao quadrado vai ser 30 vezes 30, que é 900. Então, 900 centímetros quadrados. A pizza grande, 40 ao quadrado, dá 1.600. E a gente sabe que o custo na pizza de tamanho médio é de R$ 1,80. Então, posso pôr aqui 1,8, só para facilitar os cálculos. E qual vai ser o custo para a pizza grande? É justamente o que a gente precisa encontrar para poder resolver parte da questão. Vou chamar isso de C. Aqui está dizendo que o custo é diretamente proporcional. Então, a gente pode montar a seguinte proporção. C está para 1.600, assim como 1,8 está para 900. Então, 900C é igual a 1.600 vezes 1,8. Antes de a gente sair fazendo conta, vamos simplificar isso aqui, não é? Dividindo por 100. Portanto, C é igual a 16 vezes 1,8, e isso dividido por 9. Olha, 1,8 dividido por 9 dá 0,2. Então, isso é igual a 16 vezes 0,2. Se fosse 16 vezes 2, ia dar 32. 16 vezes 0,2 vai dar 3,2, ou seja, R$ 3,20. Então, esse é o custo com os ingredientes. A gente precisa somar o custo fixo. Então, o preço de venda vai ser o custo com os ingredientes, mais o custo fixo, que é de R$ 3,00, mais o lucro que a fábrica deseja ter, que é de R$ 2,50. R$ 3,20 mais 3,00 dá R$ 6,20, mais R$ 2,50, R$ 8,70, que é a letra E, a resposta correta. Então, essa é uma questão que a gente precisa entender a ideia de grandezas diretamente proporcionais e saber resolver uma regra de 3 simples. Ok? Então, é isso. Mais uma questão resolvida. Já, já a gente volta para resolver a nossa última questão da série de vídeos de revisão de última hora para o Enem. Um abraço, bons estudos, até lá. Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma E aí